O Império Islâmico. Após a morte de Momé, em 632, iniciou-se o movimento de expansão do islamismo. Pregando a Guerra Santa contra os infiéis, em menos de um século, os árabes, a Jihad, conquistaram a Síria, a Persia, até a Índia, o Turquestão, o Egito e a África do Norte. O problema é que quando vem os islâmicos fazendo isso, isso é uma atrocidade, uma barbaridade. O Império Romano, que é grande parte da cultura ocidental herdada do Império Romano e dos gregos, fizeram isso também naquele período, no período antigo, e eles não caíram no descrédito, só porque foram extintos também, né? Talvez. Em 711, atravessaram o Estreito de Gibraltar e conquistaram quase toda a Península Ibérica. Em seguida, atravessaram os Pirinios e entraram na Gália, mas foram derrotados pelos francos em 732. Os árabes geralmente tratavam com moderação os povos conquistados, procurando respeitar os seus costumes. O Império Islâmico manteve-se unido durante quase 200 anos após a morte de Maomé, graças à religião e à língua árabe, na qual estava escrito o Corão. A partir do século VIII, rivalidades internas, disputas políticas e ameaças de invasão provocaram grandes transformações no Império Islâmico. Seu poderio político e militar diminuiu muito. O Corão, um livro sagrado do islamismo, ele é escrito em árabe e o compôs 114 capítulos. Tem expansão islâmica entre o século VII e o VIII, né? Tem a Arábia na época de Maomé, que se resumia ali a Medina e Meca, aquela região ali do Golfo Pérsico, entre a Península Arábica, né? Entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico. As primeiras conquistas árabes até 661 foram já para Alexandria, Sirenaico, Egito, Síria, Damasco, Jerusalém, Antioquia, Bagdá, Armênia, Pérsia, parte da Índia. E tem as conquistas posteriores até 750, foi a África, Península Ibérica, Espanha, Portugal ali, Cártago, Tânger, a Sardenha, a Córsica, Pássia, ou seja, parte do que hoje é Itália, né? Barcelona, Torre do Córdoba e quase chegou no Reino dos Francos, onde hoje é a França. Então, muito contribuiu para a fragmentação do Império Islâmico à reação dos povos conquistados, né? Um exemplo é o movimento dos povos cristãos na Península Ibérica a partir do século VIII, conhecido como Reconquista. O confronto terminou com a vitória dos ibéricos e a expulsão dos muçulmanos no fim do século XV. Então, tem um pouquinho aí no Oriente, no século XVI, os turcos otomanos conquistaram o que restava do Império Islâmico, né? A cultura islâmica, o Maomé ordenou ao seu povo que procurasse o conhecimento, nem que fosse na China. Seguindo essa ordem, os islâmicos assimilaram a cultura dos povos com os quais entravam em contato. Grande parte desse conhecimento foi transmitido pelos árabes aos povos da Europa Ocidental durante a Idade Média. Nas artes, os árabes distinguiram-se principalmente na arquitetura. Construíam palácios e mesquitas, os templos deles, templos religiosos, né? Com numerosas colunas, arcos em ferradura, mosaicos e arabiscos. Decorações baseadas na combinação de motivos geométricos e vegetais acrescidas de inscrições em caracteres árabes. Nas letras, a obra mais famosa é As Mil e Uma Noites, com histórias de aventuras, contos e fábulas. Na área do conhecimento, os árabes distinguiram-se em matemática, desenvolvendo a álgebra e a trigonometria, além de propagar o sistema de numeração indo-arábico, cuja invenção pertence aos hindus, mas tiveram contribuições dos árabes. A química, desenvolvendo novas substâncias e compostos, como o salítrio, o álcool, o ácido sulfúrico, o nitrato de prata, o alumno e o carbonato de sódio. Na medicina, com importantes experiências, como identificar a transmissão de doenças por meio da água, do solo, de roupas, de comida, de vasilhas. Descreveram a natureza de várias doenças, como a tuberculose, a peste, a varíola ou sarampo. Descobriram antídotos para certos casos de envenenamento, montaram hospitais e organizaram cursos de estudos médicos e medicina. Grandes filósofos foram também médicos desse período medieval aqui. Os mais famosos médicos árabes foram o Avicenna, filósofo, cuja obra cana foi adotada nas escolas de medicina da Europa até o século XVII, e o Averrois, cuja presença foi marcante em Córdoba, na Península Ibérica. Na física, iniciando a ótica e desenvolvendo as lentes de aumento e as de correção dos defeitos da visão, os árabes são responsáveis, ainda por inúmeros conhecimentos desenvolvidos na agricultura, no setor manufatureiro, no comércio. A agricultura eles introduziram na Península Ibérica as técnicas de irrigação aprendidas no Egito e na Mesopotâmia, além de novos produtos. Entre eles encontram-se arroz, a laranja, a cidro, o limão, o pêssego, o açafrão, o espinafre, a alcachofra, o aspargo, a cana-de-açúcar, o algodão, o café, a banana e a tâmara. No setor manufatureiro desenvolveram a metalurgia, a tecelagem, a vidraria, a tapeçaria, a cerâmica e a perfumaria. No comércio eles aperfeiçoaram e difundiram os recibos, os cheques, as cartas de crédito, o capitalismo nasce com eles e as associações comerciais. Acrescentam-se a todas essas contribuições aquelas que os árabes adquiriram no Oriente com a China e introduziram na Europa como a bússola, o papel e a pólvora. Tem um detalhe de um tecido de C do século XVI que mostra um cavaleiro árabe conduzindo um prisioneiro mongol. Tem o Palácio de Alhambra, em Granada, na atual Espanha, que foi construído durante a ocupação islâmica na Península Ibérica. Tem a Mesquita de Omar, em Jerusalém, é uma das construções sagradas do islamismo. É conhecida como Dúmulo do Rochido, por sua parte superior dourada e de forma esférica. Tem exemplos também de arte islâmica. A esquerda aqui tem um tapete do século XIV representando o profeta Jonas e a baleia, que foi engolida pela baleia. Referência a uma passagem bíblica abaixo de um medalhão de cerâmica do século XIII. Esse é um pouco da cultura árabe, enquanto eles foram fundamentais para nós. Esse ódio, essa islamofobia, inclusive agora, nesse momento em que está acontecendo o conflito na Palestina, os judeus reivindicam aquele território como se fossem deles, mas quem os expulsou de lá não foram os islâmicos. E eles voltaram de forma arbitrária com a ONU em 1948. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu, dá um like, não curtiu, não deslike. Passa na vista, bebês, até a próxima.